Música Na manhã da última quarta-feira, dia 31 de agosto, a Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento da Câmara Municipal de Assis realizou sua sessão ordinária. Nós conversamos com o presidente da comissão, o vereador Pastor Nivaldo da Pedalada, que falou sobre os assuntos debatidos. Olá telespectador, olá ouvinte. Hoje mais um dia, onde nós nos encontramos com a Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento aqui na Câmara Municipal, onde discutimos alguns projetos relevantes e um deles é a questão de ceder incomodado, um projeto do executivo, onde cede incomodado uma área de propriedade do município para a Associação Carismática Católica da Diocese de Assis. Vejo isso muito importante, eu tenho sempre falado em questão dessa atitude do executivo de estar sempre tendo seus olhos voltados também para as instituições e vejo isso de relevância, onde essas instituições sérias podem estar desenvolvendo projetos importantes voltados para a sociedade. Então, nosso relatório foi favorável a essa atitude do executivo, que a gente vê que é importante. Outro projeto que nós discutimos hoje também foi de autoria dos vereadores, inclusive saiu aí do vereador Zé Gotinha e também de minha autoria e dos demais vereadores. A gente colocou todos ali junto, porque isso é uma ação também muito democrática, é muito, vamos dizer assim, nacional. Onde nós trazemos aí em discussão a questão da comemoração ao bicentenário da proclamação da independência do Brasil, onde dispõe um monumento aqui na praça de frente da Câmara Municipal, onde esse monumento vai trazer a história propriamente dita aos nossos adolescentes, aos nossos familiares, onde pode chegar e lembrar que nós temos aí o dia da proclamação da independência do Brasil. Então, vi isso também como um projeto relevante, muito importante, onde a família e o adolescente podem estar vendo a história do nosso Brasil. Isso é um sinônimo de patriotismo, eu poderia dizer, isso é importante para nós. Também um outro projeto que denomina a Casa de Acolhimento à Mulher, Tamar, o nome Tamar, que é um serviço de acolhimento institucional para mulheres vítimas de violência. Também um projeto da Prefeitura Municipal, porém, nascido no coração aí da nossa secretária, Vanessa Eugênio, onde instituiu esse projeto, onde nasceu aí dela essa visão de cuidar mais da mulher vulnerável, que está em situação de vulnerabilidade. Também um projeto simples. Lá eles criaram, e aqui nós vamos apenas aprovar o nome desse projeto, que seria Tamar. Tamar, se você for procurar lá no livro História da Bíblia, você vai ver que é uma mulher que foi violentada pelos seus irmãos. E, por isso, dado esse nome aí, Tamar, para esse projeto, onde trabalha a mulher vulnerável, a mulher que tem aí sido prejudicada, sido violentada dentro de sua casa. Então, eu vi também isso, um projeto de suma relevância. Então, assim, o outro projeto é simples do Rogério Nascimento Vereador, que é dando nome a uma rua. Então, assim, estamos aqui fazendo a nossa obrigação. Todas as segundas-feiras, as quartas-feiras, e se você ligar aqui, com certeza você vai nos encontrar aqui, na Câmara Municipal ou nas ruas da nossa cidade, buscando o que é melhor para você, cidadão. Então, assista aí a TV Câmara, ouça a Rádio Câmara 95.5, e se atente aí aos projetos bons da nossa cidade, desses vereadores que estão nessa Câmara Municipal. Deus abençoe o teu dia. Tenha uma ótima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho